Hahahaha Mas que acreditavam em Cristo e até previram sua vinda Na verdade, ele é o foco de toda a história Seu nascimento, ensinamentos e aparição nas Américas Antigas após sua morte e ressurreição em Jerusalém Lembra-se de quando Jesus disse Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco? Acontece que seus fiéis nas Américas eram algumas dessas outras ovelhas E a parte principal do livro de Mormon descreve sua visita em ministério É por isso que o livro de Mormon é chamado de Outro Testamento de Jesus Cristo Mas esse é apenas o início da história E agora você deve ter várias perguntas Então clique no botão abaixo que eu te conto mais Hahahaha É claro que não Voltem para suas casas